ele simplesmente produziu a maior galinha caipira do mundo até que me provem o contrário e aí pessoal Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira e hoje eu tô aqui no criatório Joia Sertaneja do amigo Rodrigo Alvinda e aí Rodrigo tranquilo cara satisfação de estar aqui cara e vejam bem hoje a gente vai conhecer a galinha Eva essa galinha ela tem uma história extremamente importante e nada mais nada menos do que ninguém melhor para contar isso para gente do que o próprio dono da galinha Eva né Rodrigo isso aí isso aí Rodrigo eu sou o cuidador de Eva na verdade eu não sou dono de nada exatamente eu só tô cuidando aqui uma coisa que me chamou atenção é o nome da galinha a galinha Eva eu fiquei curioso com esse nome eu pudei aqui até perguntar por que o nome Eva eu liguei com uma coisa eu quero saber se realmente é isso aí porque eu fiz uma analogia eu fiz uma comparação mesmo porque a Eva daqui da Joia Sertaneja ela deu início a algo muito novo feito a Eva lá dos antepassados né a nossa tal como a Eva reproduziu o primeiro indivíduo do mundo né porque ela ela na verdade a Eva lá do início do mundo ela foi criada por Deus né só que ela reproduziu depois o primeiro indivíduo né fruto da reprodução natural né que ela teve com Adão e essa galinha produziu o galo valioso que foi o galo que deu visibilidade para essa raça que foi o separador de água do separador de água que fez e trouxe notariedade para essa raça aqui rapaz Rodrigão essa galinha aqui sem sombra de dúvida eu já peguei ela já é muito top a bicha é pesada e além de peso a coloração e a estrutura dela ela é um exemplo digamos assim a perfeição do que é o objetivo que devemos prosseguir para conseguir uma padronização da galinha balão não é verdade a galinha balão é isso mesmo ela é muito na verdade o que eu gosto de falar é o seguinte ela é muito correta né ela tem uma estrutura muito harmônica ela é muito larga né ela é alta porém a gente não consegue perceber isso muito bem porque porque em razão dela ser muito arredondada essa altura você não percebe olhando unicamente para ela você só percebe que ela é muito alta quando você coloca ela do lado de uma galinha caipira comum e na estrangas dá para ver a altura que às vezes a estrangas já é mais fina a gente consegue perceber aquela altura exatamente mas pegando não tem dúvida não com certeza a galinha essa galinha aqui ela é o ápice ou seja ela é o é uma é o melhor resultado da seleção até o momento das galinhas balões de baixa grande né porque eu digo isso porque ela produziu o indivíduo mais completo até hoje certamente virão outros galos que virão outros galos que irão passar do galo valioso mas a gente está falando do presente e no presente não há nada que se compare a essa ave aqui pelo que ela soltou a capacidade que ela tem pelo que ela soltou e pelo que ela solta e pelo que ela é né exatamente essa galinha aqui a Eva ela tem uma média de que idade você sabe a idade dela mais ou menos essa galinha ela é uma galinha muito madura já rodrigo ela é uma ave de mais de quatro anos e meio pessoal ela tem mais de quatro anos e meio e ainda assim está em plena produção o ciclo de postura dela reduziu bastante em razão da idade ela é uma ave que põe oito ou dez ovos e entra já no choco entendeu mas ela ela está pondo pelo menos três a quatro ciclos por ano caiu bastante mas o quinto que essa ave produz é ouro olha a Eva ela deu origem ao maior galo é o maior galo de todos os tempos que tem conhecimento exatamente de todos os tempos vamos falar dele vamos falar um pouco dele para quem não conhece daqui a pouco pessoal isso aí sem sombra de dúvida ela tem algum outro filho que se assemelhe ao valioso ou já teve ela tem hoje três filhos que estão aqui no criatório que já é produção minha ela tem três filhos que eu acredito que irão superar o galo valioso já são frangos vamos colocar aí rapaz vou lhe dar o material para você incluir perfeito pessoal olha isso aí é a importância porque quando se trabalha a genética o sucesso sempre vai ser uma consequência não só nisso aqui mas principalmente nisso aqui quando é isso aqui é uma obra divina criada por Deus isso aí todo mundo não tem do que duvidar né só que ele nos proporciona condições para aprimorar esse trabalho feito pela natureza esse trabalho maravilhoso e baseado no trabalho de seleção de genética a ave ela vai ter vai ter proporção de como o Rodrigo aqui já disse de esses filhos esses filhotes dela ter a capacidade de superar o tal famoso galo valioso é o que eu falo sempre Rodrigo eu bato nessa tecla até porque eu acredito é uma ave pessoal em evolução ela já é um ouro já é uma joia rara ela já é um diamante mas ela ainda está sendo muito lapidada eu consigo e eu tenho feito aqui e graças a Deus com a ajuda de muitos amigos e parceiros eu tenho conseguido eu tenho conseguido dia por dia produzir animais superiores então assim o limite é o limite dessa ave literalmente é o céu porque tem evoluído bastante depois eu vou mostrar para vocês os filhos dessa ave eu estou com três frangos e eu comendo o filho dela e a gente estava falando do tal famoso galo valioso essa galinha ela é ruim do galo que chegou a pesar segundo relato nove quilos isso é incrível é curto pra gente pra uma galinha isso aí é totalmente incrível e eu particularmente só vi isso na galinha balão então conta pra gente um pouco aí pra quem não conhece eu já sei a história do valioso né pelo menos uma parte mas conta aí pra quem não sabe quem foi esse galo valioso o galo valioso é um galo que foi produzido por seu clove um grande criador de baixa grande pra mim no meu ponto de vista um dos melhores criadores da galinha sertaneja balão ele produziu o galo valioso ele produziu o galo valioso e depois do galo já adulto ele cedeu esse galo para Igor Miranda Igor Miranda teve um papel fundamental nesse racial porque ele acreditou muito no potencial dessa ave ele percebeu que ele estava diante de algo novo a mesma percepção que o Igor teve foi a mesma percepção que eu tive que o Rodrigo teve que a gente estava diante de algo novo em razão disso ele deu visibilidade o galo valioso passou a ser conhecido nacionalmente em virtude inicialmente de Igor Miranda e depois de nosso amigo aqui Rodrigo Mato que deu visibilidade a esse galo volto a dizer que com o galo produzido por seu Clóvis Souza lembrem desse nome e guardem esse nome porque esse senhor tem fundamental importância no aprimoramento dessa raça tal como ele tem hoje nós temos hoje o Mel de Daniel que é outro baluarte que cria muito bem tem Moacir de Baixa Grande que também cria muito bem mas pra mim no meu ponto de vista minha opinião é que Clóvis Souza é imbatível porque ele produziu primeiro essa ave aqui a erva e tendo a erva em mão conseguiu extrair o galo valioso e o nome do pesquisador já antigo antigo o seu Clóvis Souza ele é homem de 55 anos e ele disse que cria a galinha sertaneja balão pelo menos desde os 8 anos de idade imagina inclusive pessoal eu conheci a galinha balão através de Igor no nosso canal aqui o primeiro contato que a gente teve o primeiro relato no meu canal foi de uma baia que era tal o Igor Miranda me mandou esse vídeo e eu publiquei e um dia o vídeo bateu 15 mil visualizações assim no dia e foi aquele choque que ninguém nunca tinha ouvido falar na galinha balão as pessoas tratavam de maneira genérica tratavam unicamente de balão a gente sabe que a balão de Baixa Grande é outra ave é uma ave mais completa mais aprimorada mais selecionada a balão de Baixa Grande é a GSB e a galinha certamente é balão que é onde está sendo esse feito esse papel tem uma da GSB que a gente está fazendo esse trabalho de seleção algo que já era melhorado está sendo aprimorado no caso ela já é uma galinha que fez um trabalho ali de setenta anos né, segundo relato e usando esse esse trabalho de até setenta anos hoje em dia é feito o aprimoramento daquilo que já é bom assim Rodrigo, eu queria falar uma coisa para ti aí e para as pessoas que estão assistindo essa aqui é uma ave caipira pessoal essa ave aqui pessoal ela não foi produzida nem pelo chinês nem pelo americano nem pelo europeu essa ave foi produzida pelo senhor Clóvis um senhorzinho que mora na fazenda lá em Baixa Grande né, ele simplesmente produziu a maior galinha caipira do mundo até que me provem o contrário quando as pessoas me trouxerem uma galinha caipira maior do que essa aqui aí eu falo ó realmente mas até que me prove o contrário ele produziu a maior galinha caipira do mundo caipira pessoal caipira pode existir maior? pode mas caipira eu acredito que não né, com a qualidade caipira porque a galinha balão não é só uma galinha grande não é só uma galinha grande ela tem toda uma história toda uma característica sem momento algum abandonar a galinha primordial aquelas galinhas primitivas elas carregam isso aí no sangue porém converteu isso aí em tamanho e peso e beleza a característica da galinha caipira é entrar no choco por quê? porque o choco é uma característica das galinhas primitivas que se perderam com a chegada das galinhas industriais as galinhas industriais não chocam mas as caipiras por serem por terem características das aves primárias primitivas elas entram no choco frio e foi isso que eu me apaixonei porque na indústria tem galinha grande tem a gente provoca a galinha bonita mas desse jeito não tem uma galinha que choca uma galinha que se você não tiver chocadeira não vai cuidar dos pitinhos uma galinha que eu almoçei aqui no Rodrigo uma galinha balão de baixa grande a GSD e é inexplicável quando você comer uma galinha balão você vai saber o sabor é diferente é por quê? é o sabor da ave caipira comum da ave caipira comum só que tem muita carne é só que grande e o que eu me impressionei foi eu achei que por ser grande ia fazer busca aí a turma fala a gente faz busca né a gente vai comer não é aquela carne é suculenta é uma carne suculenta porém rústica por exemplo não é aquela carne que se diz imagina que dá uma bela na boca falando nem bem do almoço rapaz é pessoal é para quem gosta e a galinha balão de baixa grande da GSD ela está em boas mãos não só não só do Rodrigo Almeida mas do Rodrigo Matos Rodrigo Mestre que veio aqui nunca tinha teve o prazer de conhecer é e tem muita gente não é só a eu sinto assim a gente que tá no convívio mas tem o pessoal de baixa grande fundamental e foi quem deu início a isso aí foi quem proporcionou ao Rodrigo Almeida exatamente adquirir galinha balão então o reconhecimento todo do pessoal de baixa grande meu reconhecimento para eles é total porque o trabalho que eles foram quem foi feito que eles fizeram é louvável isso tá sendo dito por mim mas vai ser confirmado pelos estudos científicos que estão sendo feitos acerca dessa ave aqui né Rodrigo Rodrigo o Rodrigo aqui é falho mas a ciência quando vim comprovar vocês vão ver que o que a gente tá falando aqui é tem papel tem base científica não é coisa da boca pra fora não é o profissional digamos assim especializado na área exatamente geneticista pessoas que tem uma formatura né inclusive algumas tem um doutorado nesse aspecto e vão usar laboratório pra mostrar isso aqui é isso porque eles porque tem uma pergunta pessoal que eles ainda não tem a resposta eu não tenho a resposta Rodrigo Matos não tem Rodrigo Neves não tem ninguém sabe dizer o porquê essa galinha caipira cresceu tanto pessoal essa galinha caipira cresceu tanto ninguém sabe dizer isso sem abandonar as características exatamente sem preservar as características de origem então isso é impressionante então vocês conheceram hoje a Eva a galinha que deu origem ao maior galo GSB já produzido já produzido no mundo exatamente na verdade claro baixa grande mas no mundo porque se não tem no mundo então é o maior galinha não mas a grande verdade é essa Rodrigão a galinha que era de baixa grande hoje é do mundo é e baixa grande nada mais nada menos fez do que produzir a maior galinha caipira do mundo olha pra isso lá é o berço da galinha eu tenho até que bater um papo com o pessoal lá com o prefeito com o pessoal pra eles reconhecerem isso aí no papel inclusive como um marco exatamente como um marco daquela cidade ali exatamente é inclusive muitas cidades fazem isso aí não é tal coisa é vai ser um marco de baixa grande a capital a galinha da galinha exatamente então pessoal vocês conheceram a Eva a gente já tinha que trazer conhecer antes de vocês ela proporcionou aqui essa oportunidade incrível e esse negócio só tem a dar certo Deus abençoando porque se não tivesse a mão divina aqui nada disso teria dado certo principalmente o esforço que Deus nos proporciona a gente vai colocando isso na prática e só vai ter sucesso na vida e parece que ela sabe o que está falando dela como ela ficou quietinha calma olha pra aí ainda agora eu fui pegar ela ela estava agoniada ela está só observando entendeu a Eva graças a Deus foi eternizada através desse vídeo através do meu amigo essa história dela vai ser replicada e o Brasil todo vai conhecer vai pro Brasil vai pro mundo vai pro Brasil vai pro mundo e o que depender de mim o que depender das pessoas que estão se envolvendo envolvidas é a intenção é todos trabalhando com uma única intenção melhorar aquilo que já é bom e primeiramente né primeiramente já é boa mas tudo tem como melhorar né e manter aquelas características pra você tirar uma ninhada de galinha GSB e talvez numa ninhada não sair um refugio ou se sair bem pouco né e a gente vai proporcionar pra que o mundo inteiro saiba da existência da galinha balão sabe de onde veio e a gente tem que expandir isso pro mundo afora porque é um negócio exclusivo é um negócio único e além de tudo é brasileiro assim como um índio gigante agora temos a galinha balão né não Rodrigão e eu agradeço a todos vocês agradeço pelo Rodrigo aqui pela oportunidade meu amigo hoje foi só bênção aqui a gratidão é minha o sol já baixou quando o Rodrigo chegou aqui hoje o sol tá lá tá lá saindo o sol já tá baixando lá hoje foi um dia realmente de bênção tô muito feliz grato demais por sua visita e eu passo a mão ali dessa galinha porque eu gosto muito dela pessoal vocês não tem ideia de quanto não é só criar não eu quero bem por essa árvore não é só chegar lá e dar comida não não é não tem muita coisa por trás das câmeras tem coisas que você só quem vive pra saber exato né só quem vive pra saber então pessoal um forte abraço abraço pessoal Deus abençoe até mais e até o próximo vídeo e eu espero vir aqui outras vezes se assim Deus permitir porque a galinha GSD ela proporcionou coisas que jamais eu não imaginava né tanto no meio social quanto na pessoa que eu sou hoje porque a gente convive com situações que a gente não esperava e enfrenta coisas que não esperava tanto pra servir como experiência né a gente melhora profissionalmente e humanamente também né exatamente por conta de uma árvore pra vocês verem a importância é verdade então um forte abraço um abraço pessoal até mais e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo